Começa hoje em todo o estado de São Paulo a vacinação contra a gripe. A meta é vacinar 90% do público-alvo. No ano passado, a cobertura vacinal foi de 53%. Zelda Mello com as informações pra nós. Bom dia, Zelda. Oi, Rodrigo. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. É a hora de se vacinar. A gente lembra que a capital paulista começou a vacinação na sexta-feira, no sábado, teve aquele dia D. Porque a procura não foi tudo isso. Mesmo assim, muita gente aproveitou o final de semana pra se imunizar contra o vírus da influenza, o vírus da gripe, né? E agora começa em todo o estado de São Paulo. Hoje, as amas integradas, as unidades básicas de saúde, abertas das sete da manhã até as sete da noite, estão imunizando, num primeiro momento, aquelas pessoas do grupo prioritário. A vacina é a trivalente que protege a pessoa contra três cepas, né? Três tipos de vírus, aqueles que mais circulam aqui no Brasil. E como eu falei, agora é a vez, né? Esse primeiro momento dos grupos prioritários. Vamos ver quem são essas pessoas. Vamos lá. Quem tem 60 anos ou mais, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes e puérperas, povos indígenas e comunidades quilombolas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente, doentes crônicos e imunossuprimidos. Aí a gente tem também trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e população encarcerada. As crianças que vão receber pela primeira vez a vacina, elas devem tomar duas doses. A primeira e depois, 30 dias depois, tomam a segunda dose e são imunizadas mais uma vez. Tradicionalmente, a campanha, ela é feita em abril, maio, mas devido ao aumento da circulação do vírus, a campanha foi antecipada para que as pessoas possam se proteger logo. Quanto mais rápido, né? Melhor. A gente conversou com o infectologista sobre isso. Vamos ver. O número de casos de internação pelo vírus influenza, que é o causador da gripe, vem aumentando. Portanto, nesse início de outono, não sabemos que as temperaturas vão cair e que a influência, a gripe é uma doença sazonal. Então, muito provavelmente, os casos que já estão em alta vão subir ainda mais. Por isso, os grupos que são elegíveis para vacinação devem procurar o mais rápido possível iniciar a sua imunização atualizada contra a gripe. Lembrando que essa vacina, ela tem, então, uma imunização que é voltada, que ela é atualizada todo ano. Olha, um ponto muito importante também é que, além da proteção contra a gripe, a vacinação ajuda no diagnóstico da dengue. Por quê? Muitos dos sintomas... Muitos dos sintomas...